Música Não se sabe de que maneira um reino ou um rei de um reino de outra dimensão Do reino mágico Ele teve acesso a informação de que aqui em Pelota Se faziam os melhores doces do Brasil E ele ficou muito curioso Aí ele ficou muito curioso e ele conseguiu De alguma maneira convencer a fadinha A fazer uma forma automática Que abrisse um portal dimensional Através do qual ele pudesse ter acesso a esse mundo Então quando ele conseguiu isso Ele providenciou de reunir toda a porta dele Com todo o reino dele E trouxe aqui para Pelota Através desse portal ele teve acesso Então ele está trazendo todo o reino dele Vem ofertar todo o reino dele Todo o reino dele Troca de uma experiência única Que é provar o doce de Pelota Música Trabalha com energia pura Com a energia da criança Então a gente tem que ser muito verdadeiro Eu como criador Ser verdadeiro assim na minha criação E sentir um pouco a emoção da criança A pureza da criança Para conseguir vislumbrar esses personagens Na minha cabeça E colocá-los no papel E a nossa equipe Também movida por esse sentimento de pureza Desse sentimento amoroso Transformar esses traços em realidade Então movido por esse sentimento verdadeiro De carinho, de amor Com a intenção única De servir acima de tudo De levar esse trabalho para as pessoas Fazendo com que as pessoas Deixem vir à tona o que elas achem de melhor Dentro delas Que é o sentimento da criança Que é um trabalho na verdade Feito para a criança Vocês veem que as formas São muito simples São formas Geométricas básicas Compostas de maneira adequada Elas têm todo um estudo Para que elas sejam Descubridas de maneira equilibrada Para que consigam o objetivo Que é Tocar no coração das pessoas Nosso trabalho Não é um trabalho intelectual É um trabalho para se pensar É um trabalho para se sentir Quem vem ao nosso desfile Deve vir desarmado É como se jogasse Assim num grande Eu diria assim Num grande vale Não vou dizer nem o precipício Mas num grande vale Mágico assim Onde você Com certeza Você vai voar Se você estiver disposto A correr esse risco De ser feliz E para a Fernanda Doce E para a Fernanda Doce Tocar no coração do céu E para a Fernanda Doce